É certo o litro de gasolina ser vendido por R$ 9,90 em épocas de crise, tal como ocorreu durante a greve dos caminhoneiros e os posses de gasolina ficaram desabastecidos? Claro que é certo. É certo, é o esperado e é o benéfico. É isso que faz com que o produto não desapareça do mercado. É o valor dado a ele. Imagina que durante uma catástrofe natural, falte água e a água que está à venda tem uma obrigação de ser vendida por R$ 1,00. A água acabará no primeiro dia, as pessoas vão fazer estoque, vai chegar um indivíduo lá e comprar um monte ou mesmo que não faça estoque, todos vão comprar água no mesmo dia. A água vai acabar e no outro dia, o que fazer? O que fazer agora com o necessitado que pagaria R$ 10,00 em um litro de água? Não vai ter. Não vai ter água. Então vocês estão trocando o não ter pelo ter. E é por isso que a água não se esgota, é por isso que o combustível não se esgota, é o preço dado a ele. Então durante crise, o benéfico é que o produto suba de preço. preço. A busca aumentou, sobe-se o preço. É natural, é isso que tem que fazer. Hoje não tem combustível em Brasília. Por que não tem? Porque foi proibido aumentar o valor. Não tem. Ninguém tem combustível. Que troca é essa? Ter pelo não ter? Ah, mas pelo menos todo mundo comprou R$ 4,50 e não R$ 10,00. Eu pagaria R$ 10,00 hoje. Outras pessoas pagariam R$ 10,00 hoje.